Foi o DJ Anderson que mandou Foi o DJ Anderson que mandou Vai botando a mão na equipe Só fica na posição Prepara, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, vai, senta gostoso Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, senta, vem Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, 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 rebola Senta na bola É assim que nós gostamos É assim que nós gostamos Vem com a xerequinha, vem com a buceta limpinha Senta com a xereca de sorte Senta com a xereca de sorte Senta com a xereca torta Senta, senta com a xereca torta O DJ Anderson é o chefe As novinha se exibe Vem, zibe, zibe O DJ Anderson é o chefe As novinha se exibe Olha a marquinha, que delícia Olha a marquinha da pererequinha Olha a marquinha, olha a marquinha Olha a marquinha, olha a marquinha Olha a marquinha da pererequinha Uma noite e nada mais Ele quer é fazer gostoso Ele quer foder gostoso, quer foder gostoso É uma noite e nada mais, ele quer fazer gostoso Ele quer foder gostoso DJ Anderson passa o fudo É o rei do vulcadão, é o rei do vulcadão Vulcadão, vulcadão, vulcadão Sente a pressão, sente a pressão Vulcadão, vulcadão, vulcadão Vulcadão, vulcadão Vulcadão, vulcadão Vulcadão, vulcadão Vulcadão, vulcadão Tropa do meu querido 99% vagabundo Vulcadão, vulcadão